E aí pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Guilherme e hoje eu vou dar uma olhinha pra vocês da diferença entre o pronome who e o pronome whom, que são duas palavras no inglês que geram muita confusão. Quando que eu uso um, quando que eu uso outro? Hoje vocês vão aprender melhor. Pessoal, a primeira coisa que eu quero lembrar com vocês é que essas duas palavras são pronomes, tá bom? E a função de um pronome é substituir por um nome, seja este um nome próprio, um substantivo ou então outros pronomes. A diferença principal eu já vou dizer pra vocês, tá bom? O who e o whom a gente usa quando o elemento que eu vou substituir na minha frase é uma pessoa. Então os dois a gente usa pra isso, pra pessoas. Só que o who a gente usa quando essa pessoa é o sujeito da minha frase. Já o whom a gente usa quando essa pessoa é o objeto da minha frase. Como assim? Vamos entender melhor. Olhando pra essa primeira frase aqui que a gente tem no quadro. I have a teacher, ponto. He doesn't like pizza. Então o que eu tô dizendo aqui? Eu tenho um professor, ele não gosta de pizza. O que que tá acontecendo aqui então? Temos duas frases, temos um elemento em comum ali no meio. Se você já viu ali uma aulinha de pronomes relativos, você já sabe que a gente pode juntar as duas, né? Porque aqui eu tenho a repetição do elemento professor. Ele aparece duas vezes na minha frase, nas minhas frases. Então o que eu posso fazer? Vou substituir esse último palavrinho aqui por um pronome relativo e juntar as duas. Acontece que esse he é o sujeito da minha segunda frase, não é? He doesn't like pizza. Lembrando o que que é um sujeito? Sujeito é quem tá ali no começo da frase, se tá na voz ativa é quem faz a ação. Então ele não gosta de pizza, ele é o meu sujeito. Então o que que acontece aqui? Vou substituir pelo pronome apropriado, que é o pronome who. Aqui no quadro então temos agora, I have a teacher who doesn't like pizza. Beleza? Olhando pra frase de baixo agora, eu tenho uma pergunta. Who's your best friend? Quem é o seu melhor amigo? Tá bom? Olhando pra minha resposta, o que que eu tenho? She is. Então ela é. Ela é minha melhor amiga. Então, vamos pensar um pouquinho. Ela ali não é o sujeito da minha resposta? Não é ela que faz a ação? Ela é a minha melhor amiga? Então o que que acontece? Pra eu fazer a pergunta, que pronome que eu vou usar? O pronome relativo who, já que a minha resposta vai tratar do meu sujeito. A minha resposta é o meu sujeito. Vamos entender com mais calma agora, vendo o whom. Como que o whom funciona então? Ele vai substituir uma pessoa quando ela é o objeto da minha oração. O objeto é quem sofre a ação, é quem recebe a ação. Ok? Então olha essa primeira frase. I like this guy. I work for him. Então, eu gosto desse cara. Eu trabalho para ele. Então se a gente ver, a gente tem um elemento em comum de novo nas duas frases. Que é o que? This guy, aqui na primeira. E do outro lado tá aqui aparecendo him. Então esse this guy, esse cara, aparece duas vezes nas minhas frases. O que que acontece então? Vou substituir por um pronome relativo. Quando isso acontece, olha só. Him tá lá no final. Eu trabalho para ele. Quando isso acontece, quando ele é o objeto da minha oração, quando ele recebe essa ação, né? Eu trabalho para ele. Ele recebe esse trabalho. Então a gente tem que usar o whom. A frase fica um pouquinho distorcida. Ela fica um pouco mais diferente, tá? Se você olhar, olha só. I like this guy. Whom I work for. Tudo bem? Eu cheguei e botei o whom aqui no começo para juntar as duas frases. Se eu quiser, porque é feio terminar as frases com preposição, tá? O que que eu posso fazer? I like this guy for whom I work. O que que aconteceu? Eu joguei essa preposição que estava lá no final para o começo, tá bom? Para antes do meu pronome relativo. No português fica bem claro essa última frase aqui, né? Esse for whom I work, que é o quê? Eu gosto desse cara para quem eu trabalho, tá bom? É assim que funciona no português. Só que no inglês a gente pode fazer dos dois jeitos. Fica a dica então, cara, que quando você vê uma preposição antes de uma lacuna que você tem que preencher, caso seja uma prova de inglês, e tu não sabe se tu usa o who ou whom, Tu viu a preposição antes da lacuna? Você faz o quê? Pô, eu tenho que usar o whom, porque eu tô falando do objeto de uma frase. É quem recebe, é quem sofre a ação. Beleza? Olha o último exemplo aqui, pessoal. Uma pergunta. Whom did you call? O que que eu tô perguntando aqui em português? Para quem você ligou, certo? Minha resposta vai ser o quê então? I called him. Então, eu liguei para ele. Quem que recebeu essa ligação? Ele. Ele tá onde? Ele tá lá no final. É ele que recebeu essa ligação. Ele é o meu objeto. Como é o meu objeto? Como que a gente faz essa pergunta? Como que a gente forma essa pergunta? Que palavra usamos? O whom. Já que minha resposta é o objeto da frase. Tudo bem? Pessoal, essa é a principal diferença entre os dois. O who a gente usa para o sujeito da minha frase. Já o whom para o objeto. Ok? É uma coisinha que gera um pouquinho de confusão, mas quando você vai usando mais ali na aplicação dos pronomes relativos, pronomes interrogativos, que são essas palavras aqui que geram as perguntas, certo? Vai ficando um pouco mais claro. Pessoal, um abraço, viu? Compartilha esse vídeo lá com seus amigos. Dá um like, se inscreve no canal para ver os próximos vídeos. E até a próxima.